Olha, espera feliz aqui. Eu tô no terraço da minha casa. Olha isso, gente. A gente tá desesperada, mas a gente sabe que Deus é bom. Vou mostrar o outro lado. Gente, a casa da vizinha aqui do lado caiu. Embaixo ali, ó, o telhado do Josué, tô vendo? Mas o Josué tá bem. Tá aqui com a gente, graças a Deus. Gente, olha isso, gente. A rua Bajor Pereira, olha isso aqui. É muito desesperador, gente. Vem aqui fora. Presta aí. Meu Deus, mano. Ela tá descendo. Ela tá descendo. Por favor! Por favor! Calva ela! Calva ela! Para parar! Tocando! Não! Açoado! Perdeu! Nossa senhora do céu! Meu amor de Deus! Ai, gente...